Eu vou pegar esse meca bananada, o de Aurora. Tava testando ele mais cedo pra ver qual era das habilidades. E mano, não achei o meca ruim não. Mas também não é isso tudo. Acho que a galera ficou com muito hype pra jogar com ele e deixou de lado. Mas vamos lá, vamos começar aqui e depois vou fazer cortes pra colocar no YouTube. Uma preguiça de editar. É tudo ao vivo e merni. Vamos lá, mostrar aqui os módulos dela. Aumenta a capacidade de tiro do pente. Esse segundo diminui o tempo de recarga. Do laser supremo dela. E tempo de recarga é uma coisa que esse mecha vai precisar. Na minha opinião, né? Obviamente. Esses dois aqui aumentam a duração da propulsão. E aumenta a velocidade da partícula de canhão. Eu vou mostrar aqui como que ela funciona. Olha só. Tirinho básico. Não dá muito dano. O bom é que o tiro é relativamente preciso, cara. Então mesmo de longe, você consegue ter uma precisão boa. Até que eu gostei disso. Tem outros mechas, tipo o Skylark. E o tiro... Descipa muito no alto. Eu particularmente... Até que eu gostei desse tirinho. Mas é aquele campeão que vai querer ficar muito longe. Apesar que tem até que uma armadura relativamente alta. Se tu for comparar com o Neutron Star. Mas bora lá. O dashzinho. Tu manda. Depois disso tu pode pular. Então você... Tem o dash. Pula. Ela vai gastar muito combustível. Esse é o ruim. Então... Dependendo do módulo que você vai querer jogar com ela. É bom que você colocar alguns... Não módulos, mas... Eu esqueci o nome. As techs. Techs de defesa com... Recarga de... Combustível. Techs. O lance dela é... Tu vem aqui. Pá. Pula. Mandar o laser pra se posicionar. O legal disso... É que vara, cara. Então... Um mecha pro outro. Aquela campeão. Tava jogando muito lol. Então se o pessoal estiver alinhado... Olha só. Dá um estrago legal. Agora vamos ver aqui os cores. O primeiro core dele é... O dele. Sei lá. Do mecha. Quando você dá o dash. Você dá... Um tiro carregado. Um tiro concentrado. Se não me engano, dá uns 400 de dano. Vou tirar aqui o escudo. Aqui, ó. Um... 480 de dano. Cara, isso dá um dano ilegal. Você vem aqui, voa. Tiro. Boom. O segundo core... Aumenta o dano. E diminui o dano que você recebe depois de dar uma voadinha. Aumenta o dano do... Do kamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehamehameha. Olha lá, 120. Um core acho que dá 133, eu acho. Deixa eu ver aqui. É, 134. Não é muita coisa. Mas sim. Mano. Esse mecha, não que ele seja ruim. Acho que é até legalzinho. Ele não tem tanta mobilidade. Aliás, ele tem mobilidade, só que ele tem muito cooldown. Pra tudo tem muito cooldown. Pra tudo gasta muito combustível. Então se tem problema com cooldown, problema com combustível. Então você tem que saber se posicionar muito bem com ele pra você conseguir encaixar as paradas. Tá ligado? Então eu vejo ele, tipo assim, no Battle Royale, por exemplo, eu vejo ele muito mais como um suporte. Porque a ideia dele é de suporte. Mas esse mecha aqui ele vai brilhar mesmo no Team Deathmatch e no Iron Arena. Justamente por causa do ultimate dele. Ultimate, caralho. Dessa... skill dele. Então você vai conseguir acertar vários mechas ao mesmo tempo. Dar um dano do caralho. E isso é legal. Dar tiro. Esse vai ser o combo dele. Tem que saber muito bem se posicionar. Deixa eu vir aqui pra cima. Ai, caralho. Ah lá, cooldown pra caralho. É tipo Boltz. Boltz não que seja um campeão ruim também. Um mecha ruim. Ele é muito bom, mas ele consegue ser mais versátil e dá pra jogar com ele no Battle Royale. Mas o Boltz no Team Deathmatch no Iron Arena ele consegue brilhar mais. Por causa do... das skill dele que dá dano em área. Mas o lance dele vai ser esse. Da Aurora. Se posicionar. Sabe, a hora de atacar. Esperar os bagulhos recuar. Ficar trabalhando o cooldown dele. Então, na minha visão. Você vai preferir usar de tech nesse mecha. Aliás, os melhores módulos pra ele, na minha opinião. Vai ser a redução de cooldown da skill de batalha dele. Aumentar o dano da bala. Acho... bem melhor. Apesar que isso aqui também é interessante dependendo do que você for jogar que vai reduzir o dano que você leva. Mas isso daqui eu acho que vai ser bem melhor. Aumenta o raio da bala. Então, às vezes é melhor pra acertar certos alvos. Então, pensando em melhor, esse aqui é bem melhor. porque um dos problemas dele é que quando você usa isso aqui mano, você fica extremamente vulnerável. Você virou um alvo fácil. Tipo, atirem em mim. Então, você vai ter que saber se posicionar pra usar isso. E com esse módulo aqui você consegue reduzir um pouco do dano que você vai tomar. Cadê? É, e esse aqui o segundo também acho melhor que vai aumentar um pouco a velocidade quando você tiver depois que você usar o canhão. Então, no geral é isso. Sábio. Ainda não comprei ele. Deixa eu ver se eu compro. Eu tô jogando aqui na Steam. Eu acho que eu comprei ele na versão mobile porque eu tô com um dinheirinho lá. E você está aqui na versão deste mesmo porque gráficos são bonitos. É, Bivita está aqui. Mas eu gostei desse desse mecha, sabe? Mas eu acho ele muito situacional. Jogar ele em partida solo eu não não jogaria ele em partida solo. Mas eu tinha deathmatch tô doido pra testar ele no Steam Deathmatch porque ele deve dar um dano ridículo. Mas vamos lá as techs que eu usaria nele. Tempo de recarga redução das habilidades dele e tech de ataque de longa distância. Uma coisa que você não vai querer em luta no geral é ficar perto. Sabe? Você bota tech pra aumentar o dano distância e velocidade de projétil porque a bala dele embora seja relativamente rápida ainda é muito telegrafada. Sabe? Então você ainda consegue desviar. Aqui. Se tiver com minha carra rápida sei lá tipo Newton Star Arthur qualquer coisa assim você consegue saber mais ou menos aonde você vai receber o tiro então você consegue esquivar. vou ter uma tech de velocidade de tiro não precisa investir muito nisso mas vou botar uma só já dá uma melhorada. Agora vou trocar de meta vamos lá. Vamos pro Firefox que agora eu quero fazer review.